Primeiro são as melhores versões, um estúdio mais moderno do Brasil, Rádio Mania, 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 Rádio Mania. Rádio Mania, 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 R Que na vida sempre a luz mais forte Ilumina a gente além da morte Quem sabe canta Vem a minha música Vem no ar Ouve de onde estás a minha suplica Que eu bem sei talvez não seja a munica Vem, ó mim, ó música Vem, cerca do povo, faz lágrimas Que todos já sofrem demais E ajudam o mundo a viver em paz Que todos já sofrem demais E ajudam o mundo a viver em paz Mas o corpo, corpo A morte leva A voz some na brisa A dor sobe pras trevas O nome, a obra imortaliza A morte, bens e o espírito A brisa traz a música Que na vida sempre a luz mais forte E ilumina a gente além da morte Vem a minha música Vem a minha música Vem no ar Que todos já sofrem demais Que todos já sofrem demais Que ajudam o mundo a viver em paz Que ajudam o mundo a viver em paz Vem no ar Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó